Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camilla The Manque e hoje vou testar a paleta Fios Mood, lançamento da Ruby Rose, de 12 cores. Bora lá! Então essa daqui é a embalagem Fios Mood e olha, gente, tem umas estrelinhas holográficas, eu achei tão lindo. Ela é uma paleta bem compacta, ó. A minha mão tá aqui e eu tenho uma mão pequena. Então ela é bem pequena mesmo, bem compacta. Aqui atrás, gente, ela vem falando que nós temos três acabamentos de sombra. A primeira são as sombras metálicas, sombras mate e glitter cream. Então essas daqui são as cores da paleta. Eu gostei, né, porque eu gosto de cores. E essa sombra aqui, ó, a Romantic, é uma sombra em glitter. Lembrando que isso antes eu vou fazer de todas as cores no final do vídeo. Então bora lá! Vou começar aqui, ó, aplicando o corretivo na minha pálpebra. Pra servir de fixador de sombras, eu vou aplicando aqui com o pincel. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que a lista de todos os produtos que eu utilizo fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, hoje então eu vou fazer um cut crease, que é o que eu gosto de fazer pra testar as sombras. Com o pincel de esfumar assim, ó, menorzinho, eu vou começar com essa sombra verde, que é a Optimistic, que é essa daqui. Ele é um verde bem limão, vamos ver, ó, a sombra esfarela bastante. Vou pigmentar esse tom de verde aqui, ó, no início do olho, canto interno. Nossa, essa sombra, ela esfarelou bastante, tá, gente? Ó, caiu até aqui no cantinho do olho. Então primeiro eu vou aplicando essa sombra com batidinhas. É, essa sombra, ela pigmentou, eu não sei se ela é muito clara, mas assim, pigmentar ela pigmentou, né? Mas tá direto no corretivo. Depois que a gente pigmentou ela, eu vou vir bem nas bordinhas e vou fazendo movimentos de vai e vem, pra gente já dar uma esfumada nela. Feito isso, eu vou limpar aqui meu pincel na esponjinha. Agora então, eu vou pegar esse roxo aqui, ó, que é a cor Powerful. E esse roxo eu vou aplicar aqui, ó, de onde a gente parou o verde até o final do nosso olho. Esse esfumado hoje, eu quero fazer ele mais alongado. Então, conforme eu vou pigmentando a sombra, eu já vou também, ó, dando uma alongadinha nela, que eu quero que fique mais alongado mesmo, ó, eu vou fazendo leves movimentos de arrastadinhas, sempre de fora pra dentro. Limpo aqui novamente meu pincel. Daí eu vou pegar a sombrinha Good, que é um tom de rosinha. E com esse tom, eu vou aplicar aqui, ó, na borda do roxo, só pra gente dar uma esfumada, ó, fazer um degradê mais bonito. Daí eu venho também aplicando essa sombra Good aqui, ó, na transição do verde pro roxo. Então eu vou fazendo leves arrastadinhas aqui entre uma cor e outra. Daí eu vou vir nessa corzinha aqui, ó, que se chama Mysterious, que é um tom meio de salmão. E esse tom aqui, ó, eu vou aplicar ele aqui pra terminar de dar acabamento nessa transição do verde pras outras cores, ó. Depois disso, vamos começar a dar acabamento nas bordas. Eu vou pegar um pó compacto e o pincel BT10 da Macrolan. E eu vou vir bem nas bordinhas, com a mão bem leve, em movimentos de vai e vem. E vou suavizando a borda desse esfumado. Eu disse que ia fazer um cut crease, mas aí eu mudei de ideia, tá, gente? Porque eu quero brincar com essa sombra cintilante da paleta. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o pincel que eu utilizei pra aplicar o corretivo na pálpebra. Vou aplicar aqui, ó, o restinho que ficou no corretivo, tá? Eu nem peguei mais produto, não, ó. Só pra gente dar aqui uma uniformizada e também tirar a marcação aqui que fica na nossa linha do olho. Agora, então, vamos aplicar as sombras cintilantes. Eu vou primeiro tentar vir com o pincel de aplicar sombra. Se não der certo, eu vou tentar com o dedo pra ver se fica melhor. Vou começar com a sombra Courageous da paleta. Então, ó, vou pegar ela aqui primeiro com o pincel. E essa sombra, eu vou aplicar ela bem aqui, ó. Na região de onde a gente aplicou o verde opaco. Ó, ela funciona até com o pincel, mas com o dedo eu acho que sempre fica melhor, né? Então, eu vou aplicar aqui, ó, com o dedo. E aí eu vou dando acabamento com o pincel. E, ó, gente, a sombra cintilante também esparela bem, tá? Eu tô limpando aqui já agora porque me dá nervoso ficar com o olho manchado aqui embaixo. E aí, ó, depois que eu apliquei na pálpebra móvel, eu venho subindo com essa sombra, tá? Ó, que é pra ela aparecer quando a gente tiver com os olhos relaxados. Depois disso, eu vou pegar agora essa sombra aqui, ó, que se chama Calm. Que ela parece ser um tom de meio lilás, não sei. Vou pegar primeiro com o pincel, ó. E ela eu vou vir aplicando aqui nessa parte do meio pro final da pálpebra móvel, dando batidinhas. Lembrando, gente, que eu tô fazendo uma make bem par pra poder testar bem as sombras, tá? E olha como caiu! Socorro, essa aqui caiu demais, viu? Venho dando arrastadinhas nas bordas, que é pra gente levar essa sombra, ó, lá pra cima. Pra parte da pálpebra fixa. Daí eu venho aqui com o pincel que tava sujo da primeira sombra cintilante. E vou dando batidinha só pra gente melhorar aqui a transição. Peguei um pouquinho aqui, ó, da sombra Good pra gente só melhorar aqui a borda. E essa transição da sombra cintilante pra sombra mate. Até agora o olho ficou assim. E essa paleta, como eu disse, tem um glitter prensado, que é esse daqui. Que ele é um glitter, gente, ele parece ser bem seco. E ele é meio alaranjado, eu diria. É, ele tem um brilho mais pro quente. Eu vou aplicar esse glitter aqui no meio, tá? Entre uma cor e outra, só pra gente ver como é que vai ficar, como é que o glitter vai performar. Peguei aqui, ó, com o dedo e tô dando batidinhas aqui, ó, entre uma cor e outra. Eu tô aqui, ó, fazendo a aplicação, mas sei lá, eu tô achando que não tá grudando na minha pálpebra, sabe? Realmente ele é bem sequinho. Quando você passa o dedo, você consegue perceber que ele é bem sequinho o glitter. Eu acho que não tá dando nem pra ver, né, gente? Ai, sei lá, não gostei muito desse glitter não, sabe? Ficou um efeito muito sutil, muito sutil mesmo. Nossa, eu tive que fazer várias camadas pra ele, de fato, aparecer. E mesmo assim, não gostei muito não, sabe? Não achei que o glitter deu algum efeito legal aqui, agregou alguma coisa nessa make. Bom, gente, o olho ficou assim. Agora, então, eu vou aqui fazer outro olho, colar cílios postiços e já volto pra gente terminar a make. Voltei, gente, aqui já com os cílios postiços aplicados. Já preparei a minha pele. Eu utilizei o BT Beauty Cream, que eu tô apaixonada nele, vício real. E aí, apliquei um pouquinho na região das olheiras desse óleo aqui da Colos. De base, eu vou utilizar a base Fluid da Drid. E aí, ó, eu coloquei ela aqui na plaquinha, porque eu ajustei, dei uma ajustada na cor dela, que tava ficando muito escura e amarelada pra mim. E aí, ó, eu vou aplicando ela aqui com a esponjinha, dando batidinhas. Base aplicada de corretivo, eu já vou utilizar esse aqui da Ache Cosmetics, que ele tem uma cobertura mais levinha, só pra dar uma iluminada aqui de leve. E vou iluminar aqui também, ó, no centro do rosto. Vou esfumar dando batidinhas com a esponja. De contorno, eu vou utilizar essa paletinha aqui da Vult. Vou pegar aqui, ó, o tom opaco de contorno. E vou aplicando aqui, ó, dando batidinhas nas laterais do rosto. E aí, eu vou utilizar ela por completo hoje. Vou pegar agora aqui, então, o blush e vou aplicando aqui, ó, bem no finalzinho do contorno. Agora, eu vou aplicar o iluminador da paleta, aqui no alto da maçã do rosto. De pó pra selar a pele, eu já vou utilizar o pó da Mari Maria. E aí, ó, com um pincelzinho pequeno, eu vou aplicando aqui na região dos olhos. Lembrando sempre de primeiro tirar aqui, ó, o excesso, o acúmulo das linhas, antes de vir com pó. Daí, ó, no restante do rosto, eu venho aqui com a esponjinha e vou dando batidinhas. E aí, depois, eu venho com outro pincel e vou só removendo aqui o excesso. Apliquei aqui a bruma da Ruby Rose toda aqui, deixando secar. Vamos agora, então, pra parte abaixo dos olhos. Apliquei lápis de olho. Esse daqui é da LA Girl, aqui na linha d'água. E apliquei também um pouquinho de corretivo pra servir de fixador. Vou começar pegando a sombra Powerful e vou vir aplicando ela, rente a raiz dos cílios inferiores. Feito isso, eu venho com a sombrinha GOOT, pego ela aqui. E aí, eu vou aplicar ela na borda do primeiro tom, sempre com movimentos de vai e vem. Daí, aqui no início, eu vou pegar essa sombrinha aqui, cintilante, e vou aplicando ela aqui. E eu tive que molhar o pincel, gente, pra poder aplicar a sombra aqui, tá? Senão ela ia cair muito aqui na região abaixo dos olhos. Agora, por último, eu vou pegar essa sombrinha aqui da paleta, que se chama Playful, só pra dar uma iluminadinha aqui, ó, no cantinho interno. Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo. E, por último, os lábios. Eu gosto muito, de quando eu tô fazendo um olho colorido, utilizar um batom nude. É isso que eu vou fazer. Vou utilizar o batom Yalo, da SP Colors. Esse daqui que eu adoro. Peguei aqui um tom de nude. E aí, por cima desse batom, eu vou utilizar o Gloss Shine, da Ruby Rose, que eu adoro. Vou aplicar aqui por cima. E eu já volto com a make no close. E pronto, gente! Make finalizada. Vamos agora, então, como prometido, aos swatches da paleta. Começamos com a cor Tearful, depois temos a cor Romantic, que é um glitter prensado, depois a cor Happy, que é um tonzinho de marrom médio, e a cor Playful, que é lindíssima. Em seguida, temos a cor Courageous, que eu utilizei nos olhos com vocês, depois a cor Humorous, que é muito linda, depois temos a cor Mysterious, que é um tom meio rosado, opaco, e depois a cor Calm, que também utilizei nos olhos, e ela também é super cintilante. Da última fileira, temos a cor Optimistic, que eu também utilizei nos olhos com vocês, depois temos a cor Serenity, depois a cor Good, e a Powerful, essas duas eu também utilizei nos olhos com vocês. Então, esses foram os swatches da paleta. E essa paleta, gente, ela tem prós e contras, tá? Começando pelas cores mates, esse tom aqui de verde, eu sim, verde, limão, meio amarelo, né? É um verde em duplo amarelo. Eu senti que ele não pigmenta tão bem assim, ele mancha, então eu já utilizei essa cor em outras paletas, e se performou muito melhor do que essa. Então, eu tive que tomar muito cuidado, porque eu senti que se eu continuasse esfumando, ia abrir buraco, sabe? Então, essa cor em específico, não gostei muito. Depois das cores Powerful e Good, eu senti que são cores assim, que pigmentam, mas você tem que trabalhar ali bem, pra ela poder entregar a cor que você quer. Então, não são as sombras mate mais pigmentadas que eu já utilizei, não é, mas faz um bom trabalho se você souber trabalhar com a sombra. Esse glitter aqui, o Romantic, ele me decepcionou total, 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 porque ele não gruda na pálpebra, e depois que eu apliquei muitas e muitas camadas, eu ainda não senti aquele efeito de glitter na pálpebra, sabe? Então, pra mim, realmente, podiam ter substituído essa cor aqui pra uma outra sombra cintilante que eu ia gostar, porque as sombras cintilantes dessa paleta, assim como a outra paleta que eu testei, a Mysterious Planet, a gente tá vendo uma grande melhora da Ruby Rose nas sombras cintilantes. Gente, é difícil a gente achar sombras cintilantes nacionais que performem desse jeito. E a Ruby Rose tá mandando muito bem, eu achei as sombras cintilantes lindíssimas, elas ficam muito bonitas nos olhos. Eu aconselho vocês a utilizarem o pincel molhado, porque elas são sombras muito macias, então elas farelam bastante. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e desse tutorial aí, desse olho. É uma paleta boa, tá? No geral, eu gostei dela, mas não é uma paleta que eu recomendo pra uma pessoa que quer uma sombra mate, um tom de roxo, rosa, verde, limão, super pigmentado. Ela pigmenta, como vocês viram, eu consegui fazer aqui um esfumado bacana, mas não é a paleta mais pigmentada que eu já utilizei em relação às cores mate. Agora, se você estiver procurando sombras cintilantes power, essa daqui é a pedida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita, deixa o like pra mim, porque isso me ajuda e muito. E vão lá nos seguindo no Instagram, arroba Camila de Mãe, que eu tô sempre por lá. É isso então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!